O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e o Tribunal de Contas da União vão firmar uma parceria para ampliar a fiscalização do uso de verbas federais pelos estados e municípios. O presidente do TCE da Paraíba, conselheiro nominando Diniz, foi recebido em audiência pelo presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, e pelo corregedor e vice-presidente do órgão, ministro Vital Filho. O conselheiro André Carlos Torres Ponce também acompanhou nominando nessa audiência. Eles trataram de parcerias e discutiram outros temas de interesse comum às duas cortes de controle externo. O ministro-presidente do TCU reconheceu que, apesar do quadro de auditores com excelência técnica, a fiscalização sobre repassos federais empregados por estados e municípios ganha outra dinâmica com o trabalho conjunto com auditores do TCE. Para nós discutirmos possibilidades de cooperação, para que façamos fiscalizações conjuntas, usando a experiência dos auditores do TCU e congregando também com a experiência e a força de trabalho dos tribunais de contas dos estados. O conselheiro André Carlos Torres Pontes, presente na reunião, avaliou que a parceria com o TCU vai ampliar o alcance da fiscalização sobre os recursos públicos, tanto nos estados como nos municípios. E a Paraíba está nesse cenário de parceria justamente para poder ampliar seus laços de intercâmbio e alcançar a maior parte dos recursos que são administradas pelas gestões públicas. Corregedor e vice-presidente do Tribunal de Contas da União, o paraibano Vital Filho, considerou que o TCE paraibano está entre os melhores do país e, por isso, são sempre importantes essas parcerias. Tratamos de juntar ideias, unir esforços para que o nosso trabalho, que é um trabalho de preservar o erário público, ele possa ser feito com maestria e com resultado. O presidente do TCE lembrou que o Tribunal de Contas da União já julgou, sob relatoria do ministro Vital Filho, que os tribunais estaduais têm competência para julgar a aplicação de recursos de emendas parlamentares aprovadas no Congresso e destinadas a governadores e prefeitos. Se abre um espaço para se examinar as emendas, poderá também haver um espaço para examinar outras questões vinculadas a verbas federais. O conselheiro nominando Diniz reforçou que há um vácuo na lei sobre fiscalização de recursos federais que seria preenchido com essa cooperação entre os tribunais de contas. É importante que elas continuam sem análise e, para isso, diante da impossibilidade dos tribunais de contas dos estados atuarem em verbas federais, tem de haver uma parceria com o Tribunal de Contas da União, já que eles não estão, pelo menos no momento, dispondo de estrutura. Para fazer esse tipo de acompanhamento, os tribunais de contas dos estados podem fazer. Então, em função disso, eu fui procurá-los a fim de ver como se pode avançar nesta tese. Já que o ministro Vital foi relator dos recursos de emendas e a decisão do TCU é que os tribunais de contas dos estados vão poder fiscalizar as emendas.